de um caso absurdo que aconteceu na área rural de Aimorés. Uma mulher foi assassinada a golpes de faca dentro de casa. Segundo a PM, o suspeito é o ex-marido de 50 anos que não aceitava o fim do relacionamento. A vítima foi morta de frente, na frente do filho e da enteada. Ao vivo, a gente conversa com o repórter Sávio Scarabelli novamente. Sávio, você está no vídeo? Oi, Saulo. Bom falar com você mais uma vez. Boa noite. Saulo, a gente traz agora informações sobre esse caso violento e trágico lá na cidade de Aimorés. Um caso verdadeiramente chocante. Caso que aconteceu no último domingo e a polícia continua procurando por esse homem de 50 anos que é apontado como suspeito de ter esfaqueado e também matado a ex-companheira de 36 anos na cidade de Aimorés, no leste de Minas. Saulo, segundo a polícia militar, a vítima teria terminado há cerca de um ano o relacionamento com esse homem que não teria aceitado o rompimento. Ele então, durante o fim de semana, teria ido até a casa da vítima e acabou entrando em uma discussão com essa mulher, que foi identificada como Maristela Lima. Durante a discussão, esse homem teria ido até um carro, se armado com um facão e chegou a ameaçar um dos filhos do casal com esse facão, mas uma filha do casal acabou tirando a criança das mãos desse homem. Em seguida, ele foi até essa mulher e efetuou vários golpes com o facão, mesmo com vários gritos de socorro da vítima. As agressões não terminaram até que a vítima acabasse vindo a óbito, acabou morrendo ali na frente dos filhos. Em seguida, esse homem teria fugido em um carro. Esse carro foi localizado pela polícia, ele estava abandonado em uma estrada vicinal, próximo a uma fazenda. Dentro do veículo, os militares encontraram um facão que teria sido utilizado nesse crime e também uma chave. O corpo da mulher, da Maristela, foi periciado ali pela polícia e encaminhado para uma funerária. A polícia, como eu disse, Saulo, tenta ainda localizar esse homem de 50 anos, apontado aí como o principal suspeito desse crime, uma verdadeira tragédia que ocorreu ali na cidade de Aimorés, aqui no leste de Minas. Saulo, volto com você.